De locutora da rádio, Maria Fernanda Costa e Sousa passou para a cozinha. Escreveu dois livros de cozinha, editados pela Cereal Vim, e agora dedica-se à escrita de contos infantis. Eu só escrevo em português. Estranho. Embora eu tenha estudado em inglês, tenha feito o meu curso em inglês, eu quando escrevo escrevo em português. Comecei a escrever em inglês. E depois vi, como se diz em inglês, se diz It didn't take off. Então, depois um amigo diz-me assim Por que é que não tenta escrever em português? E então passei a escrever em português e as coisas saíram, foram melhores. Pensei que havia muita receita aqui que ia desaparecer porque era passada oralmente, não é? Não havia nada escrito. Pois então tentei pôr isso no papel e juntar as receitas da minha bisavó. Tanto é que o livro se chama Mesmo as Receitas da Bisavó. A Inês Gonçalves e a Catarina Portas vieram para cá fazer um livro sobre Goa. E acho que alguém me mandou falar comigo. E elas chegaram mais ou menos à hora do almoço. E eu perguntei a querer almoçar connosco. E elas disseram que sim. E quando viram o que eu tinha na mesa, resolveram fotografar. Tanto a Inês como a Catarina conheciam muito bem o Hermínio Monteiro. A quem a cereal vinha naquelas alturas pertencia. E ela quando viu o que estava com medo, perguntou-me se podia fotografar. E eu disse que sim. E depois que a palavra puxa a palavra, eu disse-lhe então que tinha escrito um livro de cozinha que estava à espera da minha editora. E ela diz-me assim, eu não prometo nada porque ele normalmente não faz livros ilustrados. E assim foi. E a cereal vinha, levou um ano para responder. Mas respondeu-me e disse que publicava. Depois de acabarem os livros de cozinha, eu comecei a escrever os meus contos para a infância por causa da minha neta. Eu estive muito doente, estive com um cancro. Eu imaginei que a minha neta estava para nascer e imaginei que eu nunca havia de conhecer. Então resolvi escrever estes contos para crianças, para ela vir conhecer a avó. Eu tenho 64 contos já escritos, prontos para serem publicados. Mas também é preciso um ilustrador. E eu não posso pagar um ilustrador, a não ser que haja uma editora que queira. São contos para crianças, mas tudo tem relação com o que era a vida cá. Certas experiências de minhas em criança. E inclusive eu falo-se do ambiente, das coisas que se passam neste momento. As contos são baseadas em factos reais. Mas depois passam a ser fantasia. Passam a ser fantasia porque tem que chegar a uma criança. Como é que chega a uma criança se não há fantasia? E se não há fantasia na vida, como é que sobrevive isto tudo? Obrigado.